A CIDADE NO BRASIL 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 Eu passaria a tarde inteira cozinhando aqui com a Carolina, primeiro porque ela é muito gente boa, adoro, a gente troca muita ideia, toma um vinho, sai um monte de conversa de tudo, desde família, filho, viagem, vida, gastronomia, arte, cultura, Carolina é super bacana de bater papo, inclusive a gente se conheceu cozinhando. Posso só dar uma perfumadinha aí? Nossa, que delícia, pena que cheiro não aparece em televisão. Sal. Muito bom. Você quer esse, você quer aquele mais fininho, o kosher, esse é o marinho e tem o maldo. Pode ser esse. Também trabalhamos com vários tipos de sal e os cachorros você vê que eles ocupam a casa, são meus parceirinhos. Eles são muito lindos e a Valentinão já me contou que trouxe também o saque de noa, ó, o saquei e agora ficaram amigos. Antes eram dois cachorros, agora são os três cachorros. Aí fizemos um molho, porque eu acho que a base de... É pra dar liga em qualquer sanduíche, snack, eu acho que posso provar? Põe um pouquinho aqui pra mim também, ó. Hum, nossa. Com tempero, deu um top. Com tempero, fica bacana. Vocês viram, gente? Ó, isso é que eu acho legal. A pessoa pega um ovo, um pouco de azeite, improvisa com os temperos que ela encontra por aí. Vê uma super maionese maravilhosa. Eu acho que toda receita, assim, o que dá um toque especial, diferencial é o molho, né? De você chegar e colocar alguma coisa com toque pessoal. Sim. Então, mesmo que seja um snack ou um toque, alguma coisa assim, basicazinha, a gente pode... Dá um glamour, né? É, ele dá um glamour. Sustentabilidade é a palavra do momento, é da gente repensar não só no que a gente tá comendo, no que a gente compra no orgânico, em algo que não agrida o meio ambiente, mas também de não desperdiçar. Da gente ter essa consciência da importância de pensar num todo, não só em comida como comida, mas como uma pontinha de algo muito maior que vai impactar demais as nossas vidas no futuro. Então isso é super importante, esse quadro realmente é muito bacana nesse sentido. Cicília, você quer alguma ajuda? Não, tá bom. Porque eu não tô aqui só pra comer, não, tô aqui pra ajudar também. Quando eu pensei em fazer o Cozinha do Possível em casa, olha, primeiro eu queria começar com uma mulher, queria começar com uma mulher que tem uma toada meio parecida com a minha. E é muito interessante você deixar a sua intimidade exposta dessa forma, porque a minha pia tava do jeito que a minha pia tá de verdade, os meus cachorros pular em cima da visita do jeito que eles pulam de verdade. Eu acho que é uma exposição não só pra quem eu estou convidando, porque a Cecília nunca tinha vindo aqui, mas pra vocês também, né? E você cozinha há muito tempo? Desde criança, criança ou já começou a... Sempre, desde criança, assim, quando era... De família também. A de família, acho que a gente... Eu tava até fazendo, assim, uma mini pesquisa, assim, com as pessoas que eu conheço que cozinho, mesmo as que estão lá na escola. Ninguém cozinha pra ganhar dinheiro, né? Você até pode vir a ganhar dinheiro, pode até vir a ganhar muito dinheiro cozinhando, né? Mas você cozinha por amor, né? É sentimento. É tipo de você colocar um pouco o que você tá sentindo naquele prato, colocar, é entregar um pouco de sentimento pra outra pessoa, né? E como é que você se envolveu com isso? Gente, Cecília é uma super chef, Cecília tem um perfil bárbaro, que eu vou colocar aqui pra vocês seguirem a Cecília. Cecília, ela viaja o mundo todo unindo a cultura do lugar com a comida, com lugares inesperados, inexplorados. Ela já fez um churrasco com frutos no mar na Finlândia, na praia, na Noruega. E foi maravilhoso, assim, eu vi as fotos, falei assim, gente, que sensacional isso. Você conhece muito do lugar pela gastronomia, né? E eu cozinho desde criança, minha avó também tem esse negócio de viajar bastante, ela adora. E aí eu sempre tive essa curiosidade de trocar. E eu vejo que você faz umas receitas que são aparentemente simples, de um jeito bem particular, né? Você tem muito do seu top pessoal ali, você dá uma visão diferente pra coisa. É, a gente pode dar uma incrementada no que é trivial, no que é o básico do dia a dia, pra dar o nosso sentimento. Exatamente, como você falou, da gente, de fato, se entregar naquela receita. Olha, gente, fora que tá lindo, né? Agora você também viaja bastante, né? Tô vendo agora você pilotando avião. Eu vivo fazendo, gente, tá incrível. Carol, uma aventureira. É muito bom, né? E essas matérias todas que eu tô fazendo, elas estão me dando, sabe, um acesso a uma série de coisas que eu, como atriz, não tinha. É uma oportunidade legal também de conhecer outro tipo de pessoa, me envolver com outro tipo de situação. E eu me posiciono sempre como uma pessoa curiosa, ah, isso eu não sei, eu quero aprender. Então eu acabo conseguindo conversas tão legais com pessoas tão bacanas, tô feliz, sabe? O cara tá ótimo. Fácil de fazer, pegar o que tá na geladeira e fazer um negócio totalmente... Começou a obra, gente. Tem uma obra aqui, uma caca. Estamos em casa, afinal. É, é a realidade. É a realidade de todo mundo, por sinal, né? Exato. Acho que quarentena, todo mundo aproveitou pra... Organizar a casa, né? Pra se preocupar muito com a casa. Saúde. Agora, quando você cozinhava pros amigos, o que você gostava de fazer? Tive fase de fazer muito risoto, depois eu tive fase de fazer frango. Eu tô numa fase que eu tô apaixonada por frango. Quer ajuda? Ela às vezes dá uma prendidinha aqui, ó. Filho, vai na vareia, como diz uma amiga, sabe? Vareia. Eu gosto de fazer massa, e gosto, teve fase de fazer sanduíche. Eu faço bons sanduíches, assim. É, sanduíches são uma coisa gostosa de fazer, né? De aproveitar e fazer uns bons sanduíches, é bom. O cheiro tá tão gostoso. Né? É o prato, é o snack que todo mundo gosta, né? Não tem erro. Como se fosse um sanduíchinho, uma pizza, que agrada todo mundo. Até amanhã. 100%. Olha que lindeza, gente. Eu jamais pensaria em fazer um tosto, assim, com pão pita. E ficou uma delícia, ficou super gostoso. Além de ter prazer de trocar, você acaba trocando, né? Na cozinha, quando você vai pra cozinha com alguém, sempre tem alguma coisa nova que você aprende. Alguém tá te ensinando um jeito diferente de fazer. Achei que foi uma coisa super difícil pra tentar, assim, achar uma direção. Só que era tanta opção, mas era tanta, tipo, era tanta coisa diferente e gostosa que deu bastante dúvida. O que eu vou fazer agora? O que vai sair disso aqui? Precisamos criar alguma coisa legal, né? Alguma coisa gostosa, mas alguma coisa tão em prática, né? Pra quem tá assistindo poder fazer em casa. É, a gente bota aqui um pouquinho só pra temperar, né? Só pra dar um... Ó, fica assim, ó. A gente vai botando um molhinho aqui pra... Tô fazendo igualzinho, ó. Mas já é um snack gourmet, né, gente? Ó, já é pra quem gosta de comer. Super fácil. Você viu quanto tempo a gente levou pra fazer? Muito rápido. Adorei. E a maionese também é bom as pessoas, né, olharem como é que se faz uma maionese em casa pra desmistificar, né? E dá pra viajar, dá pra colocar, assim, o tempero que tem na geladeira, o tempero que a pessoa tem, que curte em casa, e bota uma verdinha na maionese, sai misturando, né? Vamos lá, ó. Olha, parabéns. Esse temperinho que você fez na maionese com sucesso. Com queijo de cabra e parmesão, tá santo. Olha, menino. E textura trocante. Tá tudo certo. Muito obrigada, Cecília. Eu te agradeço. Amei conhecer sua casa, agora espero na minha. A hora que você só me convidar. Eu vou pra você, não vou amarradona. Gente, ó, um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham se divertido, né? Cozinha do possível na minha casa. Vocês tenham gostado desse snack maravilhoso que a Cecília fez pra gente. Vocês viram? Em dois minutos ela fez uma coisa bacana, descolada, super fácil de fazer. Super saudável também, né? Só tem coisa boa aqui. Facílima e diferente, né? Pode um pouco do convencional. Então, ó, eu vou colocar aqui, já coloquei, mas vou colocar mais uma vez o perfil da Cecília pra vocês seguirem, pegarem as dicas dela. Cecília também é uma super chefe. E viajar junto comigo, né? A próxima a gente tá combinando uma viagem juntas. Super, vamos. Vamos no ano que vem, quando a vida ficar mais normal, se Deus quiser, em algum momento, né? Super, vai ficar normal. E a gente faz uma viagem. Gente, ó, um beijo. Até o próximo da Cozinha do Possível. Adorei. Agora é aqui em casa. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.